A Fundação Grupo Boticário é uma instituição sem fins lucrativos, criada em 1990, que promove ações voltadas à conservação da natureza e está, desde 2019, aqui no Rio de Janeiro, promovendo ações no entorno da Baía de Guanabara. No Rio em Foco de hoje, vamos falar sobre um programa de aceleração que vai ser lançado em parceria com o Sebrae Rio para acelerar negócios com soluções voltadas à natureza. Vem com a gente! No programa de hoje, eu converso com o analista de soluções baseadas na natureza, Thiago Valente, do Grupo Boticário. Thiago, conta para a gente quais foram os principais destaques e o porquê desse levantamento, desse mapeamento dos negócios do entorno da Baía de Guanabara. Perfeito. Bom, primeiro, queria agradecer a oportunidade de a gente falar sobre esse recorte, sobre negócios, investimento. Eu acho que é importante, eu começo a minha fala embasando a importância de investimentos na área de conservação da biodiversidade, na área ambiental, já que existem dados que mostram que os investimentos públicos e filantrópicos, eles não dão conta de atingir as metas globais de conservação. A gente vê, existe um número mágico que hoje, cerca de 20%, um quinto do investimento que é alocado em ações de conservação vem da filantropia e de recursos públicos. E a demanda por capital, então, é cada vez mais evidente. Ou seja, para a gente atingir as metas de conservação, a gente precisa atrair recursos de investimento. Para isso, precisamos ter um ecossistema, um ambiente de negócios favorável. Então, na nossa entrada na Baía de Guanabara, como a gente tem visado ações que visem recuperar, conservar e ativar o desenvolvimento econômico, a gente começou a olhar como está esse termômetro hoje dos negócios sustentáveis na Baía de Guanabara. Então, agora em abril, nós lançamos o primeiro mapa de negócios sustentáveis na Baía de Guanabara, foi uma iniciativa que a Fundação Grupo Boticário, em parceria com o Sebrae Rio, a Firjan, o INEA e o Instituto Humanize, a gente rodou, então, a gente abriu uma chamada, basicamente, algumas perguntas sobre esses negócios e com base nesses resultados, o que a gente visa é justamente desenhar estratégias de apoio a esses negócios, seja não financeiro, programas de fortalecimento, conexões entre esses negócios visando, então, fortalecer esse ecossistema e, num segundo momento, criar mecanismos de realmente fortalecimento da parte financeira. Então, como que está hoje a saúde financeira desses negócios, existe oportunidade de acesso a crédito e, possivelmente, a gente vem também, agora, esse ano, também, desenhando mecanismos financeiros para apoio a negócios. Então, esse mapa serve tanto para desenhar ações para o fortalecimento e também ter um panorama de quais são as necessidades por investimento desses negócios, que, como eu comentei, né, Gisa, já é um fato de que os recursos públicos e filantrópicos, que são os mais comuns, né, de serem alocados em ações ambientais, eles não dão conta. Então, a gente precisa, realmente, gerar um portfólio ou um pipeline de negócios que, realmente, possam receber investimentos e possam retornar esse investimento, fazendo, então, com que essa roda, ela gire, né? A gente falou, no ano passado, do início, do pontapé inicial que foi dado pela Fundação Grupo Boticário, de fincar as suas ações também aqui no Estado do Rio de Janeiro, olhando para a Baía de Guanabara e para o que a quantidade de municípios que estão no entorno dela podem gerar de transformações a partir da valorização desses negócios, dessas soluções baseadas na natureza. Eu queria que você falasse um pouquinho, Tiago, de como funciona, né, a fundação no restante do país, em que outros estados ela já atua e que tipo de projetos também são liderados por vocês. Então, Geisa, nós, o formato, né, da atuação mais tradicional, né, a Fundação Grupo Boticário já está fazendo 31 anos, né, esse ano, então, a gente começou apoiando projetos de instituições do terceiro setor. Então, abrimos editais, né, de apoio a projetos, foram mais, até hoje, né, nós mudamos um pouquinho o formato, mas a gente já apoiou mais de 1.600 iniciativas de conservação da biodiversidade em todo o Brasil, e a partir de 2020, nós adotamos um novo modelo, que é um modelo que estabeleceu regiões prioritárias de atuação da Fundação Grupo Boticário, que é uma coisa que a gente sempre discutia, né, ou seja, como que a gente realmente consegue gerar um impacto mais sólido, né, medir realmente essa transformação em alguns territórios. Então, nós, em 2020, estabelecemos quatro territórios prioritários, né, um deles é a Grande Reserva Mata Atlântica, que é um grande contínuo aqui, né, que pega desde o norte de Santa Catarina, né, litoral norte de Santa Catarina, toda a região litorânea do Paraná e sul de São Paulo, né, é o maior contínuo de Mata Atlântica hoje no Brasil, né, são cerca de 2 milhões de hectares, então, esse foi um dos nossos territórios prioritários, onde a gente tem também uma RPPN, né, nossa Reserva Salto Morato, então, nesse território, a gente já atua há muito tempo, já apoiou muita pesquisa e pela Mata Atlântica ser, né, uma também dos biomas prioritários da fundação desde a sua fundação. Um segundo território que é o Cerrado, né, onde a gente também tem uma RPPN já com foco já em pesquisa, né, e manejo do fogo, que é um tema importante lá no Cerrado, e mais recentemente a gente está trabalhando também, né, com uma aliança aí para o desenvolvimento de cadeias produtivas sustentáveis no entorno da nossa Reserva, então, esse grande território do Cerrado, que é um consórcio com mais organizações que atuam lá, é um território prioritário, né, além, né, desses dois que eu comentei, a Baía de Guanabara, né, que se tornou um território prioritário em 2020, mas com base, né, no histórico de atuação do ano de 2019, a gente rodou um laboratório de inovação com essa temática de soluções baseadas na natureza, e com base em bons resultados, né, inclusive de projetos que foram apoiados, que estão agora começando com apoio financeiro do Ministério Público, aí do Estado do Rio, nós entendemos, né, que seria muito bacana trazer uma estratégia, né, um movimento de cooperação maior, então, esse ano agora, 2020, esse comecinho de 2021, a gente está estruturando, né, toda a parte de governança, e temos alguns eixos temáticos já rodando alguns processos de cocriação para lançamento oficial agora em outubro, né. E o quarto e último é aqui no nosso quintal, né, onde fica, inclusive, a nossa empresa, a gente tem uma iniciativa chamada o Movimento Viva Água Rio Miringuava, que é um dos principais aqui mananciais, né, de abastecimento público aqui da região metropolitana, onde a gente atua aí promovendo, né, soluções baseadas na natureza e apoio ao empreendedorismo de impacto. Então, nessa vertente, né, de reduzir as, as, os efeitos, né, das mudanças do clima e alavancar economicamente essa região, né, Então, são quatro grandes territórios e três agendas, que é o turismo, o oceano e cidades baseadas na natureza, que é uma agenda, né, de trazer essa questão da resiliência para o ambiente urbano também. Bem, a gente está na década da ação e nada mais importante do que começar a olhar para esses negócios. Quantos negócios esse edital e esse primeiro mapeamento conseguiu visualizar em torno da Baía de Guanabara? Nós tínhamos uma expectativa até relativamente alta, né, em função, assim, são 17 municípios, temos 7 milhões de habitantes, mas eu acredito que chegar realmente em todos esses negócios, nós já sabíamos que era um desafio, né, pela característica, talvez, né, de ser uma plataforma online. Então, a gente, mas ainda assim, acho que teve um bom resultado. Nós chegamos em 72 negócios inscritos, né, nessa chamada do primeiro mapeamento de negócios sustentáveis e desses 79, 69 eram realmente válidos, né, porque realmente estavam vinculados a uma pessoa jurídica ou não tinham relação com entidades relacionadas a partidos políticos ou questões religiosas, né, que era uma das nossas premissas, né, para realmente poder entrar na edital. Então, desse total, 69 negócios foram mapeados em cinco setores, né, que é a agricultura, a área e atividades florestais sustentáveis, né, a pesca, o turismo, saneamento e produtos e serviços, né. Então, foram cinco setores e 69 negócios por hora mapeados, né. Esperamos, inclusive, a gente está desenhando agora uma estratégia de continuidade desse esforço, né, para fazer, para amplificar esse esforço, então, capilarizar em outras instituições que não tiveram acesso ou tiveram alguma dificuldade para preencher esse formulário. Então, a ideia também é manter esse processo como um processo vivo, né, que seja uma grande plataforma de cadastramento e para que a gente possa refinar, então, né, as estratégias de atuação junto com esses parceiros para os próximos anos aí na Baía de Guanabara. A gente vai fazer um rápido intervalo e vamos voltar falando sobre esses negócios mapeados. Rio em Foco aqui, política, economia e sustentabilidade caminham juntos.